Pessoal da Zona Norte, ou se você tá por aqui pertinho do campo de mar, que bem em frente você encontra a Renault Amazonas France e o seu Renault com certeza tá aqui esse final de semana, é imperdível. Imperdível, ofertas especialíssimas nesse final de semana pra vocês. E nós vamos provar isso pra você agora. Chegando o primeiro, esse carro é maravilhoso, esse carro é marrom, acho demais. Uma Captur Intense com câmbio CVT a partir de R$ 85.990, além disso temos 50%, taxa zero em até 36 vezes. O melhor de tudo. 90% da tabela FIP no seu usado da troca, pode vir conferir. Pode conferir, já vem trazendo o Seminovo que você vai sair com o Renault zero em quilômetro daqui. Vamos falar da Duster, o queridinho do Brasil? Duster Dynamic 1.6, a partir de R$ 64.990 e além disso 90% de tabela FIP no seu usado da troca, sem pegadinha, sem história triste. Então olha, é só esse final de semana, essa negociação tem que correr pra cá. Logan também tá demais. Logan Autentic, completíssimo, a partir de R$ 45.990. Aí você falou, quero o Sandero, também tem, claro. Sandero Autentic, completíssimo também, a partir de R$ 39.990. Então corre pra cá, aproveita e daí você falou, quero o Seminovo, também tem, vamos lá. Seminovos revisados com garantia, traga o seu compartilhamento, vai ser bem avaliado e o preço que melhor tem. Melhor oferta de Seminovos. Olha lá, chegando pra você, vai lá do outro lado da SPIN. SPIN LTZ 2014 automática, 7 lugares, 49 mil quilômetros, por apenas R$ 49.990. Tô com rodado, vale a pena. Carro da casa. Duster Dynamic 2016, 57 mil quilômetros, por apenas R$ 43.990. Quer mais? Aqui tem um monte de opções pra você escolher. Nissan March. Nissan March 1.6, 2016 SL com 48 mil quilômetros, R$ 35.990. Quer um Fit? Gente, esse branco ficou de olho, tá bonito. Honda Fit Twist 2014 automático com 55 mil quilômetros, R$ 42.990. Endereço? Avenida Santos Dumont, 2260. Telefone? 2888 3040. Reino Amazonas, França, vem pra cá.